1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Joga bola Joga bola Jogador Joga bola Joga bola Jogador Pula, pula, cai, levanta, sobe, desce Corro, chuta, prespa, subi, pra Yaga, desce Ei! Olha que a cidade toda ficou vazia Nessa tarde muda Joga Joga É Umba para omba Homem Go Umba para omba Homem Go Umba para omba Homem Go Joga bola Jogador Joga bola ات Joga bola Jogador Joga bola Joga bola Jogador Joga umm women go Homem-go Homem-go Uma para uma Homem-go Uma para uma Homem-go Uma para uma Homem-go Joga bola, jogador Joga bola, jogador Favela pelada Favela pelada Favela pelada Favela pelada Fujibon Focotaraúma Omerico Focotaraúma Omerico Focotaraúma Omerico Focotaraúma Omerico Focotaraúma 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 Omerico É moro.